Boa noite. Boa tarde. Desculpa, é porque aqui está escuro. Quando a gente está trabalhando com fotografia, a iluminação é tudo, né? Aí a gente vem para um ambiente um pouco mais escuro, já pensa que é noite. Eu vou falar para vocês sobre o mito do instante decisivo do Cartier-Bresson. Mas antes de começar a falar sobre isso, queria agradecer ao convite. Estou honrado de estar aqui. Esse é um evento que é um evento importante para a cidade, um evento importante para nós, fotógrafos, para quem gosta de fotografia. Quando a gente fala do instante decisivo, a gente está falando de uma coisa que não existe mais, né? Porque vivemos num mundo muito rápido, agitado. E eu queria mostrar para vocês por que vocês, fotógrafos, vocês se transformaram nesse coelhinho rápido que tomou Red Bull com café, e não param em lugar nenhum, que está ali agitado, se movimentando, procurando novas tecnologias, não está satisfeito com software, não está satisfeito com hardware. A única coisa que ele quer, vocês e eu, nós queremos estar sempre atualizados. Nós queremos estar sempre em movimento. Para onde foi o fotógrafo? É a pergunta que eu faço para vocês. Vejam, eu trabalho com fotografia desde 89, mas eu sou fotógrafo desde 79. É, vocês vão ver que não tem cabelo branco porque não tem cabelo, mas a idade já pesou um pouquinho. Vejam, quando eu comecei a fotografar, a gente trabalhava com filme, 36 fotogramas. E hoje vocês trabalham com cartão. Para onde que foi esse fotógrafo que produz tantas fotografias em um mês, que é o equivalente ao que era produzido em filme até o início dos anos 2000? Aonde está esse fotógrafo? É uma pergunta que eu faço para vocês. Vejam, essa pergunta é algo que eu venho fazendo para mim mesmo, e tenho feito no dia a dia, como fotógrafo. Eu trabalhei 20 anos para a Folha de São Paulo como fotojornalista. Trabalhei para o Globo durante 4 anos e para o Jornal de Brasília mais outros 4 anos. E, mais ou menos, uns 2, 3 anos eu fui para a vida acadêmica para estudar fotografia de uma forma que eu acho que ela deve ser pensada, como filosofia. Porque, toda vez que vocês forem fotografar, vocês não estão só no ato mecânico, mas estão fazendo filosofia, pensando o mundo. E esse filósofo que é você, fotógrafo, aonde ele está com equipamento fotográfico digital? Isso aqui aconteceu em 2005. Isso foi em Roma, foi no dia que foi apresentada a passagem do corpo do João Paulo II, abril de 2005. Aonde está esse fotógrafo? Ele é o responsável pelo clique, pelo fato, pela notícia que fez com que você, daqui, conseguisse ver esse momento histórico, esse fragmento temporal. Ele era o responsável. E hoje? Aonde está o fotógrafo? O mesmo lugar. O fotógrafo perdeu o monopólio da imagem. Todos nós somos fotógrafos. Se todos nós somos fotógrafos, o que quer dizer isso? Que a fotografia simplesmente virou lugar comum. E como a gente se destaca? Pensando a fotografia como filosofia. Cada vez que a gente projeta alguma coisa, antes de fotografar, a gente transforma isso em ideia. Para que a fotografia não seja só um ato. Porque só o ato... Olha aqui. A quantidade de pessoas. Quantas pessoas estão fotografando. É interessante ver isso, porque hoje a gente trabalha com esse tipo de equipamento. Leve, solto, de fácil aplicação e ecologicamente amigo. Mas antes, nós trabalhávamos com isso. Provavelmente, essa quantidade gigantesca de filmes caberia em apenas um desses cartões. Essa mudança transformou a percepção de vocês. Transformou a percepção do mundo. Transformou tudo. A fotografia passou disso. Uma chapa de vidro para um cartão de memória. Mais do que uma transformação de mecanismo, é uma transformação de pensamento. Por que vocês iam economizar se vocês não precisam economizar? Por que fazer apenas um disparo, se vocês podem fazer 3 mil? E provavelmente, essa quantidade de disparo, vai ser para produzir uma boa foto. Ou não. Tudo é descartável. Nós vivemos num momento da fotografia muito parecido com o Tinder. Onde o que está bom vai para um lado, o que está ruim vai para o outro. E no final das contas, o que acontece com a fotografia? Ela é descartada igual a essas relações virtuais. Um apego a um objeto desse aqui, físico, era muito maior do que um apego a um objeto desse aqui, digital. Então, vejam, nesse contexto, vocês não são mais fotógrafos. Vocês não fazem mais fotografia. Vocês são produtores de dígitos. Vocês fazem digigrafias. Produzem uma quantidade gigantesca de informação. De informação matemática. Por isso que o contexto que salva a fotografia, para mim e para vocês, é pensar nela. Pensar nela como um produto que vai além do disparo. É, novamente, o nosso Tinder. Minha vida se resume em tirar 90 fotos, gostar de 5, editar duas e escolher uma. Para, no final, apagar todas. Não só isso. A fotografia se transformou em instantânea. Não basta fazer, tem que mostrar. Não importa para quem. Vocês entendem como esse mecanismo, que é a fotografia digital, transformou a percepção do mundo e transformou a percepção do fotógrafo? Se nós não nos basearmos em algo sólido, tudo será líquido. E essa liquidez faz com que nós percamos nosso mercado de trabalho. Henrique Cartier-Bresson é o cara que eu gosto de usar em tudo. Ele foi a base da minha tese na academia. E ele tem uma discussão, aliás, um posicionamento, que diz que tudo na vida tem um instante decisivo. E a fotografia também. A fotografia, você tem que esperar o momento certo para disparar. Para transformar aquele momento do real em um fato registrado. Um recorte do tempo. E ele dizia o seguinte. Você tem que agir como um caçador. Que vai atrás da sua presa, a fotografia, e dispara no momento certo. Na hora que a sua lente, seu olho e seu coração estão alinhados. Isso funciona até hoje para a gente. Eu trouxe um vídeo, que é um vídeo histórico, para vocês, do Cartier-Bresson. Ele está em francês, tá? Mas está fácil de entender. Para vocês entenderem como funciona o pensamento dele. Você pode rodar daí de cima ou a gente passa daqui? Pode rodar? Por favor. O balé de Cartier-Bresson. Ele anda sempre com a laicazinha na mão. Escondido. Ele usava a laica porque a laica é fácil de esconder. Ele era documentarista da vida cotidiana. Ele era tão discreto, porque ele achava que o fotógrafo não poderia ser identificado. Que ele teria que estar no meio do povo sem ser compreendido. Sem ser visto. Que a compreensão do fotógrafo deveria ser apenas pelo seu trabalho. Olha só o detalhe de como ele fotograva. E bailarina. A procura dele sempre era a procura pela harmonia. A harmonia das formas, a harmonia dos ângulos. Toda a construção da imagem. Bresson pensava assim na fotografia. Ele achava que a gente não pode simplesmente disparar. Cada ato, cada disparo, tinha que ter um porquê. Um momento de reflexão para depois capturar. E como é que você faz esse raciocínio? Um raciocínio muito elaborado. Muito difícil de ser feito. E por ser difícil de ser feito, é que faz a diferença para nós. Porque hoje, fotografar é fácil. Qualquer pessoa pode fotografar com o seu celular. E aí, com aonde nós estamos? Pode passar isso também, por favor? Nós estamos aqui. Isso não é uma máquina de costura, tá? Somos nós trabalhando. Para onde foi a escolha da melhor fotografia? Para onde? Esse é o ponto que eu quero chegar. Essa pergunta fica para vocês. Por quê? O celular está aqui. O celular está aí com vocês. É para aí que foi a fotografia de vocês. É para aí onde está o seu relacionamento. Vocês demonstram o seu trabalho aí. Vocês capturam o seu trabalho por aí. O smartphone transformou todo o contexto social, transformou todo o contexto de trabalho. Quantos de nós trabalhamos diretamente com o smartphone? Quantos de nós vamos comer e fazermos uma foto da comida com o smartphone? Os relacionamentos à fotografia, o mundo, está aqui. Na palma da mão. E como se posicionar como fotógrafo? Afinal de contas, nós não conseguimos nos posicionar como era Cartier-Bresson, na década de 40, 50. Porque quando nós estamos trabalhando, trabalhamos com 15 quilos de equipamento. Temos que disponibilizar esse material com velocidade. No estúdio, então, você tem uma quantidade gigantesca de material, de equipamento. Como se posicionar? Para onde foi a escolha da melhor fotografia? Para onde vai o fotógrafo? Queria falar para vocês o seguinte. Fotografia é uma profissão maravilhosa. Todos que eu conheço ganham dinheiro com fotografia, porque são fotógrafos de coração. São fotógrafos que pensam, que raciocinam em cima da fotografia antes da execução. É a salvação de todos nós. Pensarmos. Analisarmos o mundo. Porque fotografia é filosofia. É a única forma de fazermos diferença. É a única forma de termos nosso instante decisivo dentro da fotografia. É isso. Agradeço. Obrigado. Deixei um pouco do espaço para vocês fazerem perguntas, se tiverem alguma questão. Boa tarde, meu nome é Fernanda. Boa tarde. Desde que criança sempre quis ser fotógrafa. Minha mãe comprava uma maquininha loja para mim, para mim o primeiro que eu usei. E, de repente, me vi nesse mundo digital. E eu te faço uma pergunta. Porque eu faço o que eu gosto, é uma paixão da minha vida, mas eu sinto que a nossa profissão um pouco está se extinguindo. A gente tenta, igual, fazendo essas palestras, fazendo essas junções dessas coisas, mas eu sinto que tem algo se perdendo. Ou você acredita que não, que a gente ainda tem como sobressair disso e formar um novo jeito de fotografar. Eu acho que o fotógrafo tem que se posicionar como marca. Para que ele tenha sucesso, ele tem que fortalecer a própria marca. Como faz isso? É com trabalhos. Você vai ser uma marca pequena, depois você cresce. Como é que você faz esse crescimento? É um processo elaborado. Vai sofrer. Mas é porque o mercado está cheio. Ele está cheio de fotógrafos. Porque todos são fotógrafos. Como se distinguir? Só existe uma forma. É muito, mas muito, muito treino. Trabalho. E não desistir. Porque a peneira agora ficou uma peneira mais complicada. Pela quantidade de gente. Você vai conseguir um trabalho. O trabalho antes era feito por R$ 2 mil e agora é feito por R$ 200. Você vai ter que dizer se você quer fazer ou não. Se você pode ou não fazer. O pensamento tem que ser um pensamento como se fosse uma empresa. Onde você pensa o custo e pensa também sobre o benefício. Às vezes, é melhor fazer um trabalho pro bono que vai te projetar do que fazer um trabalho que não vai te projetar por R$ 300. Então, é uma relação muito difícil. Mas qual é o grande problema? O fotógrafo, de forma geral, ele pensa que ser fotógrafo é apenas participar dessa parte técnica, dessa parte de desenvolvimento, de relacionamentos. Não. É uma cultura muito mais elaborada. Quanto mais cultura você tiver, maior vai ser o seu trabalho. quanto mais gente conhecer o seu trabalho pela qualidade, mais fácil você vai poder cobrar um preço justo. E tem que ter a capacidade ou, então, a habilidade orçamentária de recusar trabalhos ruins. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Primeiramente, eu tenho que agradecer e te parabenizar, porque foi muito legal o que você falou. E eu adorei esse cara. E o Henry, você sabe. Então, o que acontece? Eu quero muito fazer um curso de fotografia, mas por hobby. Sabe? Meu objetivo não é ganhar dinheiro com isso. É porque realmente eu gosto. Eu vivo tirando foto da natureza, de passarinho, de flor, de coisas que fazem a sociedade refletir. Por exemplo, mendigos na rua. Ontem, eu fui na estrutural fazer um projeto social. E, cara, muita foto boa, sabe? E, assim, eu não tenho ideia de qual câmera eu tenho que comprar. Eu não tenho ideia de qual curso seja um curso bom, barato, e que, sei lá, me ensine técnicas para que eu possa melhorar o meu desempenho. Eu aprendi a fotografia dentro do laboratório fotográfico. Eu passei quatro anos revelando, ampliando fotos de gênios da fotografia. Foi aí onde eu aprendi a fotografia. A minha escola é uma escola do fazer. Depois que eu fui fazer curso de graduação, que não é de fotografia, foi de jornalismo. E depois que eu fui fazer pós-graduação, que também não é de fotografia, é de administração, gestão e de comunicação. Então, o que eu aprendi de fotografia foi fazendo. Então, você tem que fazer, mas não pode deixar de continuar estudando. Porque, como eu falei para você, conhece o seu nome, Fernanda, não é isso? Cris Lane. Ah, desculpa. Cris Lane. E aí, o que vai acontecer contigo? a fotografia vai ser parte do seu processo criativo ou parte do seu processo para ganhar dinheiro. Ele é apenas uma parte. Que equipamento você vai comprar? O que couber no seu bolso. Por quê? A gente tem equipamento que começa aí com 1.200 dólares, que é um equipamento de entrada, bom, 1.200, 1.600 dólares, e um equipamento que vai aí até 25 mil dólares, que é um equipamento de entrada, só o corpo da máquina. Então, tem que saber o que cabe no seu bolso. O que te interessa? O que vale a pena fazer? Agora, se você está pensando em fotografia como hobby, eu acho massa. Tá? É ótimo, é ótimo. Mas, eu acho que quando você terminar de fotografar, ela tem que ter um objetivo. A imagem tem que ter um objetivo. Não basta ela ficar, ser feita e ficar apenas no seu arquivo pessoal. Senão, para que fazer fotografia? Se não for para impactar a população, se não for para impactar a sociedade. Boa tarde, Alain. Obrigado pela palestra. Ricardo Vidal, aqui na frente. Para baixo, para baixo, para baixo, para baixo, para baixo. Beleza. Tem uma luz aqui na minha cara. Bom, eu queria te fazer uma pergunta, não enquanto fotografia profissional, mas enquanto a expressão, a capturação daquele segundo, daquele instante que é eterno. Tem pessoas que, através de alguns trabalhos, de alguma formação, conseguem ter um olhar e capturar aquele momento expresso em uma fotografia que diz muita coisa, que comunica muita coisa. A minha questão é como a gente faz para poder ter essa cultura, ter esse olhar, ter esse municiamento, ter esses instrumentos, essas ferramentas para poder, para ter aquela fotografia no momento exato. Muita leitura, muita filosofia, muita conversa, muito o quê para poder ter a percepção de, de um determinado segmento que foi escolhido, seja natureza, seja político, seja esporte, você pegar aquele momento exato e bater aquela fotografia que expressa e que é diferente de um retrato de um celular. Obrigado. Então, a fotografia que me motiva é uma fotografia com base na notícia, porque eu sou jornalista e sou fotojornalista. Então, isso que me motiva, a informação noticiosa. Quando você fala de fotografia artística, eu não me aventuro. Por quê? Porque eu sou documentarista. Mas o que eu faço quando eu estou ali na produção de um elemento documental? Eu tento colocar o que eu entendo de cultura, como você mesmo falou, de livros, de filmes, tudo. A gente, como fotógrafo, acredito que é como todos vocês, quando vocês estão olhando alguma coisa, vocês já estão enquadrando ela, vocês já estão vendo com os enquadramentos, os pontos de fuga, regra dos textos, tudo isso. Então, é assim que eu vejo o mundo. Se eu puder, eu fotografo o que estiver na minha frente, colocando ele de forma a que me agrade primeiro. Mas o que me motivou e o que ainda me motiva muito é a notícia, pela minha origem, que é de ser jornalista. Boa tarde. Pelo que eu entendi, o que o Bresson fazia era o fotojornalismo. Hoje em dia, eu já vi uma classificação chamada fotos de rua. Ele estava fotografando pessoas que não sabiam que estavam sendo fotografadas, que é o contrário da definição de retrato. Retrato é quando a pessoa sabe que está sendo fotografada. Eu queria saber se vocês conseguem falar para a gente a legislação brasileira atual, o que ela diz a respeito desse tipo de fotografia. Se é após a captura, na rua, é permitido publicar, não é? Se é preciso de autorização, ou não, basicamente isso. Toda vez que você está usando a imagem de alguém, você precisa de autorização. Isso daí está ali naquele artigo 5º da Constituição. As pessoas têm direito à imagem. O mesmo artigo 5º me protege, porque eu sou jornalista, dá direito, liberdade de expressão. Mas isso não funciona para todo mundo. Então, o que acontece? Vai para um projeto que não seja um projeto voltado para a comunicação jornalística, você tem que ter autorização da pessoa que você está fotografando. Não tem como escapar disso. Documentação é interessante. Fazer, e se deve fazer, mas sempre respeitando o direito do outro. Até porque processa. Os projetos fotográficos são caros e o retorno que você tem é sempre pequeno. e parte desse retorno pode ficar porque você vai ter que responder a um processo. Então, tem que pedir sempre autorização. Não tem como escapar. Pede depois, pede a posteriori mesmo, ou, no final das contas, você fotografa sem identificar a pessoa. Uma escolha sua. Rogério Reis tem um projeto sobre isso, que é um projeto fotográfico dele, que ele fotografa as pessoas na praia de Copacabana, em Ipanema, há 20 anos. Ele é um artista, ele é um fotojornalista. Ele resolveu isso colocando uma bolinha colorida no rosto de cada pessoa que ele fotografou. Faça a imagem mental da praia de Copacabana com todas aquelas pessoas pequenas, feitas com uma grande angular, todas elas com uma bolinha no rosto. Foi isso que ele fez. Uma forma de se expressar. Então, esse é o cuidado que tem que ter. mais alguém? quando um veículo publica uma foto sua sem identificar. Duas vezes aconteceu, três vezes, fotos minhas eu vi publicadas por aí. E eu queria o crédito da foto. Ah, sim. Você, como fotógrafa, fotografou, eles usaram o seu material sem... Me dá os créditos. Sequer me comunicaram. Processo. Pode meter na justiça. Obrigada. Vai ganhar. Já tem precedente. Tem até advogado para te indicar. Obrigada. 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 Novamente. Chega. Eu queria saber se você faz, gostaria de saber, se você, sim, iria, faz workshop e tal, que nem alguns fazem. Não, eu não dou workshop. O que eu faço, eu sou professor universitário. Eu sou professor de graduação de jornalismo e publicidade. As minhas disciplinas, elas envolvem não só a parte de fotografia, como envolve também a parte de teorias da comunicação e gestão. Eu dou aula sobre isso. O que eu faço é, a convite, eu venho aqui falar um pouco sobre o que eu gosto da fotografia, do que eu gosto de fazer, que é filosofar, trocar ideias com vocês. Eu aprendo mais com vocês do que vocês comigo. Então, acho que o workshop não seria muito bom para mim. E você poderia falar qual que é a universidade? Ou não? Sim, eu já dei aula na UNB, no CULB e na Anhanguera. Obrigada. Parabéns. Tudo de bom. Ok, pessoal, mais perguntas, mas aproveitem esse momento. Eu vou saindo daqui, estou indo para um talk show, aqui dentro mesmo, vou falar sobre fotojornalismo, especificamente, que vai ser transmitido pela CBN. Vou estar com mais umas figuras muito bacanas, que são Orlando Brito, a Zuleika e André Ducec. Então, eu já sigo para lá. Aqui na Arena mesmo. É na Arena, aqui embaixo. Legal, é uma oportunidade para continuar ouvindo o Alan, então... E aí vou mostrar lá minhas fotos, que aqui eu só mostrei um pouquinho de filosofia. Legal.